E agora tem estreia no N.O. Motors da Car Multimarcas aqui em Hortolândia e eles já estreiam com ofertas exclusivas pra você que está ligadinho no programa. Começamos muito bem com o sucesso de vendas, né Alex? Que é o HB20? HB20 2017, Comfort, a partir de R$ 39,990. E lembrando que você pode financiar, viu, com excelentes taxas. Outro carro excelente econômico, Palio. Palio 1.8, 2008, de R$ 24,300, loucura total, R$ 21,490. Pra você pegar a estrada nessas férias com muito conforto, o carro espaçoso EcoSport. EcoSport SE 2017, carro lindo, a partir de R$ 61,900. Quer mandar uma mensagem agora pra equipe da Dakar Multimarcas? Anote o WhatsApp 997194690. Ideia também como oferta incrível. Ideia, excelente carro, essência e motor 1.6, a partir de R$ 39,900. E pra fechar muito bem, Ford Castedã, que tá bonito, hein Alex? O maior porta-mala da categoria, 2017 por R$ 42,990. Você confere muito mais ofertas, faz o seu cadastro, simula o seu financiamento no site dakarmultimarcas.com.br. De novo o WhatsApp 997194690, Dakar Multimarcas, aqui em Hortolândia, na Avenida Olímpio Franceschini, 1921, no Parque São Miguel. Excelentes ofertas, é só escolher o seu carro e fazer um ótimo negócio. E olha só, já já tem mais Dakar Multimarcas no N.O.Motos. Não sai daí. Ok, obrigado. Vem pra cá.